Música Porque o Evangelho transforma, a filosofia tem o seu lugar, as ciências humanas, a psicologia, as medicinas psicossomáticas, tem o seu lugar, mas o Evangelho é maior do que essas coisas. Platão e Sócrates tem o seu lugar, e é lá que eles devem estar, mas no Evangelho não cabe, no Evangelho, na palavra da cruz, só cabe aquilo que o Senhor mostrou, e é assim, e é somente esse Evangelho puro, que é essa palavra da cruz, que é loucura para os gregos, que transforma. Mas em segundo lugar, eu quero considerar, que se Paulo passou, se Paulo teve que lidar com esse problema, em um mundo onde não se tinha internet, em um mundo onde não se tinham montanhas de livros, em um mundo onde uma ideia demorava anos para circular, onde as pessoas se comunicavam por cartas ainda, agora, imagine essa problemática hoje, quando você escreve um texto aqui, e o sujeito lá do polo sul, escuta, o sujeito lá do polo norte, lê, se nos dias, nos primórdios, quando o cristianismo estava florescendo, essa problemática já era evidente, hoje, imaginem hoje, mas eu quero destacar uma tendência, que do meu ponto de vista é maligna, não provei do Santo Evangelho de Deus, que são os chamados coaches, vocês conhecem essa filosofia moderna? Vocês tem visto esses técnicos usando o Evangelho? Conte uma palavra que quer dizer, técnico, estrategista, um estudioso que aplica ideias, e vocês tem visto isso aí? E as igrejas, não se tem mais o Evangelho genuíno, puro, eles não vão para um púlpito dizer assim, arrependam-se e crêam no Evangelho, eles não vão no púlpito pregar, sejam santos porque eu, Senhor, sou santo, eles não vão no púlpito pregar, orai e vigiai, para que não entreis em tentação, eles vão para o púlpito ensinar a pessoas, métodos, boas maneiras, maneiras de reger seus negócios, de tratar suas vidas, eles, me parece que querendo dar um ar de utilidade, porque parece que o Evangelho simples não é útil para eles, eles estão fazendo isso nas igrejas, eles não são de Deus, eles não são, o Evangelho não é uma carta, com técnicas, com manual, de como você ser bem sucedido na vida, o Evangelho não é, não se resume a sete chaves para se obter o sucesso, vinte portas para alcançar o portal maior, o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação, de que adianta, você intelectualizar uma pessoa, tornar ali um general das batalhas da vida, e a alma ir para o inferno, nenhum homem, por mais intelectual que seja, o mais versado, o maior intelectual eleito nessa terra, se não se arrepender, se não tiver o Evangelho, irá direto para o lago de fogo, então isso é um desvio perigoso, então uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho, que precisa escutar, arrependa-se, está escutando boas maneiras de como viver a vida, peço que se o apóstolo Paulo falasse com esses ensinadores de hoje, eu creio que ele diria, vocês não leram, não entenderam nada que eu escrevi, nos capítulos 1 e 2 da epístola aos coríntios, Jesus Cristo é a sabedoria, Jesus, a sabedoria que eu e você irmãos precisamos, está em Jesus, está em Jesus, nós somos as pessoas mais sábias da terra, quando alguém disse, Jesus é a salvação, e o seu coração foi aberto pelo poder do Espírito, você entrou para o rol dos mais sábios da terra, não sábios segundo esse mundo, porque o próprio Paulo diz, falamos a sabedoria de Deus, não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria dos perfeitos, então Cristo é a sabedoria, nossa sabedoria, tudo que eu e você precisamos conhecer, tudo que é essencial, está em Cristo, em Cristo, em Cristo, não que as outras coisas não sejam necessárias, elas são, mas no que compete a elas, Evangelho é Evangelho, ciências humanas são ciências humanas, e não se casam elas, não se misturam, não sejam elas, eu sei, mas não é o ausí, eu sei, mas não sejam elas,